Olha só, olha só, da Camila, bora voltar com a Revana Oliveira. Revana Oliveira com a gente, um criminoso quebrou o portão pra furtar uma casa. Onde que foi, Revana? O que que rolou? Conta tudo pra gente. Olha, Branquinho, isso aconteceu na rua C120, no Jardim América. Esse homem aproveitou que a família tinha saído para a igreja, observou a movimentação aqui dessa árvore, depois foi até ali do outro lado da rua, naquela calçada, e pegou uma barra de ferro. Veio aqui para o portão, no momento o portão estava fechado, e acabou abrindo. A gente pode observar aqui que o local onde passa o cadeado, né? E ainda está comprometido por essa atitude que ele fez. Aí, esse homem entrou aqui na casa, direcionado ali àquela porta, conseguiu entrar também, e aí fez esse furto. Vou conversar aqui com a Maria Aparecida, que é a dona da casa, o William também é, mas ele vai acompanhar a entrevista hoje, quem vai falar é ela. Maria Aparecida, explica pra gente, por favor, então, lá dentro ele levou o que da sua casa? Levou a bis, né, que ficava aqui na garagem, levou as ferramentas de trabalho, que é um compressor e uns outros itens de trabalho. Já entrou aqui no quarto, roubou mala, roupas, perfume, tudo que ele deu conta de pôr dentro da mala, ele carregou. E tanto o compressor quanto a bis, imagino que são coisas que vocês usam no dia a dia, pra trabalho, é um prejuízo muito grande pra vocês. Com certeza, a bis eu uso pra trabalhar, porque eu sou professora, né, aí eu vou pra escola de moto. E aí, a gente tem as imagens das câmeras de segurança, foram imagens gravadas aqui pelas câmeras dos vizinhos, e aí o objetivo é que alguém passe alguma informação desse homem. Com certeza, que a gente possa recuperar o nosso bem maior, que foi a bis, né, que ele levou. E ele observou realmente, vocês acham que ele estava vigiando pra saber quando vocês saíram? Essa é a nossa suspeita, que ele estava já na redondeza, já vigiando, só esperando a gente sair. Porque logo assim que a gente saiu, ele apareceu. E já tinha acontecido outro furto aqui na casa de vocês? É a primeira vez? Não, é a primeira vez. A gente mora aqui já há cinco anos, foi a primeira vez que aconteceu isso. Tinha alguma brecha ali na janela, alguma coisa que pudesse ter facilitado ele saber que não tinha ninguém na casa? A janela do outro quarto estava com a frecha aberta, pequena, mas estava. Ele teve tempo de observar tudo, saber que não tinha ninguém e fazer isso calmamente. Ele gastou mais ou menos ali pelas imagens, quanto tempo pra pegar tudo e levar? Umas meia hora, mais ou menos. Ficou muito tempo então aqui? Sim, bastante. E quando vocês chegaram, foi um susto muito grande, veio a casa toda revirada? Toda revirada, roupa no chão, as portas estragadas. Ele jogou roupa aqui em todo lugar. Essa porta aqui também ele arrombou ou essa ele conseguiu abrir de outra forma? Não, essa aqui ele não arrombou não, essa aqui só estava encostada. Agora também vai reforçar a segurança? Sim. Que nem agora, ali na frente é muito escuro, né? A gente hoje já foi na rua, já comprou refletor, um detector de presença. Vamos ter investimento agora com câmeras também, pra ajudar. É isso aí, muito obrigada Maria Aparecida. É isso aí, Branquinho, então os moradores pedem ajuda também da polícia com essas imagens, pra poder identificar esse criminoso e principalmente tentar recuperar essa moto, que é muito importante pra Maria Aparecida. Então com essas imagens, provavelmente a gente deve ter alguma pista em breve. Volto com você. Olha só, olha só, aí a placa sai da bizinha vermelha, da Honda Biz vermelha, a placa de Carolina no Maranhão. Pode ser que ele tenha inclusive retirado a placa, mudado a placa. Vamos ver se a gente ajuda a encontrar essa moto, que se o PEBA também seja encontrado, né? Vamos ver se a gente ajuda. Qualquer coisa pode ligar direto pra polícia ou pode mandar mensagem aqui pra gente também, qualquer pista. Vamos ajudar o pessoal. Qualquer coisa pode ligar.